O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 51 processos da pauta nº 6 na tarde de quarta-feira, 24 de janeiro. A sessão, conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Laércio Guedes e Pedro Bastos e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Flávio Luna participou online. O ex-prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango, e o advogado Rodrigo Mota fizeram sustentações orais em processos do município. O advogado participou remotamente enquanto ex-prefeito, hoje deputado federal, falou diretamente ao pleno na sede do Tribunal. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet com postagens na Rede X e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.